A gente começou um ano, uma temporada, precisava de uma cena de trem. Aí a produção achou um trem num Sesc mineiro em Gruçaí, no estado do Rio. Aí a pessoa visitou e falou, cara, mas é louco que lá tem uma miniatura do Taj Mahal, tem um negócio japonês, tem atrego, tem não sei o quê. Aí o Márcio juntou a equipe de redação e escreveram um episódio que precisava todo o cenário para justificar a viagem para lá. Foi muito maneiro. Então, assim, deu uma riqueza no episódio, foi incrível. É verdade, foi foda mesmo, foi foda mesmo. Esse episódio de Viajando era muito bom, acho que a gente... E antes do Léo sair, eu não posso dizer... Desculpa, Márcio, de cortar a live a sua, mas foda-se. Eu te cortei durante anos no palco, então não vou dizer se não vai ser hoje, porque eu não vou fazer isso. Não, é o seguinte, porra, no dia que o Carajipau acabou, era o aniversário do Léo. Puta, mano. E a gente tinha que dar a notícia, só eu, Márcio e Trigo sabíamos de tudo. E aqui eu vou dar todo o mérito ao Márcio Smelling, nesse lugar aqui. A gente tem que dar esse mérito. A gente foi... O Márcio brigou muito para que ninguém fosse mandado embora. A gente foi no Manuel Martins, vamos gravar seis meses, a gente deixa gravado, passa quando puder, para que o pessoal não fosse mandado embora na véspera do Natal. e, porra, mas ainda assim a gente não conseguiu, o programa acabou e o recado foi dado. E eu até falei no grupo da gente, e agora falando aqui para a galera, eu me lembro do Holandinha chegar para a gente, a gente já sabendo que o programa ia parar, o Holanda falou assim, porra, gente, troquei de carro, acabei de entrar no financiamento. Patrícia Pinho falou assim, aluguei um apartamento maior. Léo, aniversário do Léo. O pessoal olhava e falava assim, cara, só está piorando a porra aqui. Só está, só está, só está piorando. E a última cena era de um bloco de carnaval. Um bloco de carnaval. Não, eu escrevi um bloco de carnaval, pedi para escrever um bloco, porque eu queria dar notícia para o elenco todo junto. Foi. Então a única forma de eu dar notícia para o elenco todo junto era roteirizar uma última cena que todo mundo estivesse em um bloco de carnaval para a gente sair da gravação e todo mundo receber a notícia ao mesmo tempo. E tem uma mensagem subliminar no personagem que eu estou vestido de palhaço que eu pedi para colocar uma lágrima no meu palhaço. Eu tenho uma lágrima aqui assim, porque era a lágrima. Eu tenho essa foto. Me manda essa foto. Eu vou achar essa foto. Que eu estava com uma lágrima. Eu pedi para botar a lágrima. Eu vou achar a foto da gente. É foda, é foda, porque foi um dia muito bizarro. E você, se eu não me engano, anunciou também no dia que tua ex-esposa estava grávida. Foi. No mesmo dia. Foi um dia bem complexo. Foi. Um misto de sentimentos. Foi todo mundo te abraçando. Ei, feliz aniversário. Ei, vai ser papai. Ei, está demitido. Demitido, exatamente. Cara, foi foda, foi foda. Aí eu fiquei... A gente chorou para caralho. É a vida. É a vida, é a vida. Mas foram três anos muito felizes, assim, os meus, né? O programa tem mais. Mas, assim, eu ficava em casa pensando assim, cara, um dia eu vou entrar nesse programa. E eu realizei isso. E fui com ele até... Eu fui muito feliz nele, sabe? Três anos é um contrato. Foi até o seu aniversário. Foi até o seu aniversário. Na hora. Na hora, né? Poxa. Olha aqui a foto do último dia da gente, ó. Essa gente é... É. A gente de palhaço. Vê se tem a da lágrima aí. Ó, o Márcio com a lágrima. Eu também estava com a lágrima. Aqui não dá pra... É que tem uma minha bem fechada, que eu acho que quem tirou foi a Verinha, se eu não me engano, que também tinha uma lágrima. E esse último dia aí, esse último dia aí, além de ser aniversário do Léo, era final de ano. E a gente saiu daí e foi almoçar naquelas churrascarias ali na barra e tal. Foi, foi. Era um misto de velório com o Natal, com a aniversária e tudo. E eu...